Ao realizar um desinamento, tem muito cuidado, porque você pode piorar a lesão. Por isso, tem que ser muito bem conversável durante a sua consulta de enfermagem o que você vai fazer para o paciente. É importante demais deixar claro, nos mínimos detalhes, como vai ser o tratamento. Uma diferença extraordinária em um bom enfermeiro e um enfermeiro que não é tão bom assim é que ele deixa muito claro, detalhes por detalhes, tudo para o paciente. Se a família vai entender ou não o que você está explicando, aí já é outros 500. Mas é importante você deixar claro para a família, deixar claro para o paciente qual é o desinamento que você vai utilizar e por que você escolheu ele, ok? Porque nesse momento que você explica para o paciente qual o desinamento que você vai utilizar e por que você escolheu ele, você já deixa ele ciente do provável resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.